Bom, eu havia falado no meu primeiro filmezinho que existem algumas formas de customização desse menu. Eu vou mostrar uma que eu uso aqui em casa, que eu acho bem interessante. Então, vocês já estão vendo aqui que apareceram esses dois menus novos, né, de filmes e shows. Eles, eu consigo acessar esse daí, todo esse conteúdo, através de Blu-ray e DVD. Mas, como vocês podem ver, se eu chego aqui no Blu-ray, você vê que está misturado. Eu tenho aqui filmes e logo, logo vocês vão ver que vai ter algum show aqui dentro. Aham, SDC. Então, eu posso, de uma maneira simples também, pegar aqui por gêneros e separar. Ah, hoje eu quero assistir um show. Eu vou aqui no gênero música. E ele vai me apresentar só os meus Blu-rays e DVDs de shows. Mas aqui também está misturado os DVDs que eu coloquei dentro da solução e os Blu-rays. Ou seja, a imagem padrão em alta definição. Então, eu criei esses dois menus aqui, com o submenu padrão e alta definição. Então, se eu venho em shows aqui, que eu acessei ali pelo gênero de músicas, eu posso agora dividi-los. Eu quero shows em alta definição. Então, ele vai me aparecer só o conteúdo que eu tenho em alta definição. Não misturado com o padrão. E se eu vier, se eu retornar e pegar aqui padrão, ele vai me mostrar outros, que são os DVDs que eu tinha e passei para dentro da solução. Então, isso aqui é só uma maneira de mostrar que é simples a customização e você pode ir colocando de acordo com a tua preferência. É só para mostrar mais essa possibilidade. Ok?